E agora no programa iAmigos Esportes, vamos ver o que aconteceu no fim de semana para a Copa Paulista 2017. No último sábado de manhã, em São Paulo, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, a portuguesa venceu o São Paulo por 1x0 pela abertura da primeira rodada do Grupo 4 da segunda fase da Copa Paulista 2017. O gol da Lusa foi marcado por Guilherme Queiroz, de cabeça, aos 21 minutos da etapa final. E à noite, em Lins, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, o Gilbertão, o 15 de Piracicaba, venceu o Linense por 1x0 pelo encerramento da primeira rodada do Grupo 4 da segunda fase da Copa Paulista 2017. O gol do Nhoquim foi marcado por Tito, aos 11 minutos da etapa final. A classificação do Grupo 4, o líder é a portuguesa, em segundo, o 15 de Piracicaba, os dois têm 3 pontos. Terceiro é o São Paulo, quarto o Linense, que ainda não pontuaram. A abertura da segunda rodada do Grupo 4 da Copa Paulista 2017 acontecerá amanhã, terça-feira, 26 de setembro, às 8h da noite, em São Paulo, no estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, no Canidé, a portuguesa receberá o Linense. E na quarta-feira, 27 de setembro, às 8h da noite, em Piracicaba, no estádio municipal Barão de Serra Negra, o 15 de Piracicaba enfrentará o São Paulo, no encerramento da segunda rodada do Grupo 4 da Copa Paulista 2017. No último sábado, 23 de setembro, à tarde, em Taboão da Serra, no estádio Vereador José Férez, a Inter de Limeira deixou o empate escapar e perdeu para o Taboão da Serra por 2x1, na abertura da primeira rodada do Grupo 5 da segunda fase da Copa Paulista 2017. Os gols dos donos da casa foram marcados por Vinícius, de cabeça, aos 29 minutos, e Danilo, aos 50 minutos da segunda etapa. O gol da Inter de Limeira foi marcado por Tom, de pênalti, aos 43 minutos da etapa final. E em Diadema, no estádio distrital do Inamar, a Ferroviária venceu o Água Santa por 2x0, no encerramento da primeira rodada do Grupo 5 da segunda fase da Copa Paulista 2017. Os gols da Ferrinha foram marcados por Léo Castro, aos 7 minutos, e Luiz Henrique, aos 45 minutos da etapa final. A classificação do Grupo 5, os líderes são a Ferroviária e o Taboão da Serra, com 3 pontos. Em terceiro está a Inter de Limeira e o Água Santa, que ainda não pontuaram. A abertura da segunda rodada do Grupo 5 da Copa Paulista 2017 acontecerá na quarta-feira, 27 de setembro, às 8 horas da noite, em Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa. A Ferroviária receberá o Taboão da Serra. E também no mesmo horário, em Limeira, no estádio Major José Levi Sobrinho, o Limeirão, a Inter de Limeira enfrentará o Água Santa, no encerramento da segunda rodada do Grupo 5 da Copa Paulista 2017. No domingo de manhã, em Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, o Desportivo Brasil varreu o Mirassol por 4 a 0 pela abertura da primeira rodada do Grupo 6 da segunda fase da Copa Paulista 2017. Os gols da equipe de Porto Feliz foram marcados por Diego Landes, aos 5 minutos, Ingro, aos 10 minutos, Eric de pênalti, aos 36 minutos da primeira etapa e Marquinhos, aos 9 minutos da etapa final. E em Santos, no estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, Santos e São Caetano empataram em 1 a 1 pelo encerramento da primeira rodada do Grupo 6 da segunda fase da Copa Paulista 2017. O São Caetano saiu na frente com o Sandoval, de cabeça, aos 20 minutos da primeira etapa, e o Santos empatou com o Matheus Augusto, nos acréscimos da etapa final. A classificação do Grupo 6, o líder é o Desportivo Brasil com 3 pontos, em segundo estão São Caetano e Santos com 1 ponto, em quarto o Mirassol, que ainda não pontuou. A abertura da segunda rodada do Grupo 6 da Copa Paulista 2017 acontecerá na quarta-feira, 27 de setembro à tarde, às 3 horas, em Porto Feliz, no estádio Ernesto Rocco. O Desportivo Brasil receberá o Santos. E na quarta-feira, 27 de setembro, às 8 horas da noite, em São Caetano do Sul, no estádio Anacleto Campanella, o São Caetano enfrentará o Mirassol, no encerramento da segunda rodada do Grupo 6 da Copa Paulista 2017. Legenda Adriana Zanotto